O Avenir é um óculos gamer que protege seu olho da luz azul Se você não sabe o que é luz azul, toda tela, monitor ou seu celular até mesmo Tudo isso emite luz azul E quando a luz azul bate no seu olho, sem você ter proteção nenhuma Causa dor de cabeça, náusea e faz você dormir mal pra caramba E se você estiver usando o óculos da Avenir, como você pode estar vendo Ele reflete a luz azul, fazendo com que você fique sem dor de cabeça e consiga dormir melhor Você só fica com isso e usar um dia, você vai perceber que você vai dormir melhor Você vai acabar jogando sem dor de cabeça E vai melhorar seu gameplay até, porque você não vai ficar forçando seu olho o tempo todo Olhando pra tela do PC Além disso, eu acho o óculos bem clean mesmo Então se você quiser usar, você pode usar fora de casa tranquilamente Porque, assim, sinceramente ele é bem bonito, mano Esse preto com vermelho aqui com a logo da Avenir do lado ali, mano Eu acho bem da hora, sinceramente O óculos também é bem leve, então quando você estiver jogando com ele na cara Você nem vai sentir mais que ele tá na sua cara Você vai até esquecer de tão levezinho que ele é Isso, mano, se você tiver interesse no óculos, é o primeiro link na descrição e no comentário fixado Lembrando que ele deve estar com desconto nas primeiras 24 horas do vídeo Então é uma boa hora pra você pegar E é isso, muito obrigado a Avenir por patrocinar esse vídeo Fala, fi Bom, mano, estamos aqui no X-The-Fight Vocês estavam pedindo bastante pra eu postar esse jogo E, finalmente, saiu a temporada 1 Então tem coisa pra fazer no jogo Quem não sabe, eu gosto bastante do X-The-Fight Só que, tipo, o jeito que ele lançou Basicamente era o jogo do ano passado, tá ligado? Eu joguei bastante ano passado, pra quem lembra Não tinha muito o que fazer, mano A não ser, sei lá, pegar ouro nas armas Eles lançaram uma sniper nova, eu vou estar testando ela nesse vídeo Eu tô bem curioso pra ver como ela é A L-115, mano E ela é bem icônica, né A L-115, praticamente todo mundo conhece A sniper aqui é o meio termo entre a sniper leve Que é a M44, que é rápida, mas dá bastante hit E a ataque 50, que é mais lenta Mas tem um dano maior A L-115, ela é meio rápida E tem um dano decente, tá ligado? Ela é o meio termo entre as duas Então, na teoria, é pra ser boa, né Vamos testar aqui O único problema mesmo é que ela é o level 50 do passe gratuito Level 50 E eu ia demorar umas duas semanas pra poder gravar Porém, a Ubisoft mandou a X-Defined Points Então eu comprei o passe, comprei algumas tiers Vou poder gravar hoje Graças a Deus Eles sonaram camuflagem novas também Só que eles aumentaram os níveis que demoram pra liberar camuflagem Antes o level 6 se liberava dourada Agora o level 200 é a dourada Sonaram umas camuflagem novas muito da hora, mano Essa violeta titânio, ela não é animada Mas é um roxo bem bonito Azul titânio, eu acho que é um pouquinho animada Tipo, é um fade de azul Verde claro E azul de novo, eu achei bonito Mas essa prisma titânio é bem rápida a animação E pena que é level 400, né Mas, em algum momento eu devo pegar aí pra postar vídeo também Aí, eles sonaram três personagens novos do Rainbow Six Eles sonaram o Stark, o Krieger e o Captain Mais um mapa do R6 também Que talvez caia nesse vídeo, eu não posso forçar a cair o mapa Ah, L115 Não tem spec no jogo ainda, acho que eles vão adicionar em algum momento Mas esse é o barulho dela Vamos ver o elogio Bem style, mano Deixa eu ver o ADS padrão também Caralho Mano, eu não tô com nenhum ataque me lembrando, tá? Isso é bem rápido Eu achei pro dano dela realmente ser decente Eu achei interessante essa sniper, hein? Minha favorita tava sendo ataque 50 Porque, sei lá, eu gosto de ter um pouquinho de consistência E os caras têm bastante movimentação nesse jogo, né? Então a outra lá tinha um dano mais ou menos Então, sei lá, às vezes era triste usar ela Mas essa aqui eu achei interessante, hein? Ah, deu a gente marca, mano Tô matando É, eu não devia ter o elogio da sniper, né, mano? Boa Nice Toma esse quick Ai, vou ter que passar a granada de puta Falou agora, né? Vai pegar B não, safado Nossa Assim, já dá pra falar que a sniper tá aprovada, né? Eu tô com nenhum attachment, cara Imagina quando eu liberar attachment, mano Vou fazer uma bridge full velocidade Toma Boa, boa, boa Vou ultar aqui Utei Boa O cara saiu correndo porque eu lutei Canalha Só porque eu fico com o HP infinito, mano 360 Style points Ah, a hitmark, mano Mano, é assim Não pode girar com essa arma, né? Se você gira, a gente marca Acabei de descobrir aqui, mano Não entendi a ligação Mas tudo bem Tá aprovadíssima O próximo vídeo eu posso fazer pegando ouro E mostrando o melhor setup dela, eu acho, mano Porque Ela tem potencial, hein? De ser a melhor sniper do jogo Eu acho que ela é, mano Se pá Mano Eu errei Porque o cara ficou fazendo AD, velho O cara ficou sambando Mas se fuder Boa, tô estricando Não morri ainda Ah, esse vai matar não Ai, vai sim Nossa Meu decolátero Ué, eu morri por aqui Eu não entendi Eu não entendi Eu achei ele... Ah, mano Achei aquele cheiro de fogo, velho Vai ficar cravado, não Não vai ficar cravado, não Voltar aqui, mano Ai, não Boa Vou passar o lobo inteiro aqui Meu Deus do céu Alpina Matei Acabou já Puxa Nossa, esse oito tá nefado Esse oito tá nefadaço, mano Que isso Durou dois segundos Se bem que eu voltei pra matar o cara ali, mano Mas sim, mano Ele ia me durar mais Isso aí Aqui também era bem forte, né Engraçado que eles nefaram o spawn de pulo Que eu entendo, né Porque, porra Dá pra spamar muito o pulo Só que o jeito que eles nefaram Foi muito estranho Tipo, o mouse tá na minha mão aqui, ó Eu vou spamar pulo Depois do terceiro pulo Ele vai começar a mexer sozinho, mano Olha isso Olha só, mano O que que é isso, tá ligado Daí, mano Eu não sabia, tá ligado Eu fui spamar pulo num cara Do nada começou a tremer a tela Eu pensei Tá possuído Fudeu, né Mas é coisa do jogo mesmo Pô, eu acho que eles poderiam Eles poderiam nerfar Igual o squad antigo fazia, né Que era, tipo Depois de uma certa quantidade de pulo Você pula mais baixo Ou mal pula, tá ligado Assim, ficou bizarro Eles nefaram sniper também, né Agora tem flint O que eu concordo, né Antes sem flint Tava meio ridículo Mas, né Eu já tô acostumado, né Cod tem flint também Desde sempre E tem que ter, né Senão fica meio absurdo Mano, o cara foi salvo Por um matinho, velho Inacreditável Infelizmente Nada vale nesse jogo Então não ia dar Nem um matinho, mano Hashtag nerf o matinho Calma Boa Não Aí GG, ganhamos, né Esse aqui é um macinho 42 kills de L-115 Sabe, louco Ah, eles tão correndo Sério É sério Caralho, que canalha Mano, o que que é esse sniper Olha isso, mano Eu tô acabando com os caras O cara não cansa de sentar, velho Não acredita Não acredita Não acredita Boa Uh, quad feed Que isso, mano Próximo vídeo Eu pego o gol de L-115 Não acredita Não acredita Que isso, gente